Viver a vida Pela vadiva de Deus Em sua maior plenitude Seguindo sempre Os ensinamentos de Jesus Para poder auxiliar A todos Em fraternidade Viver, sentir, servir Assim será Sentir sempre, sempre Pelo próximo O que está no coração Para que Ele sinta O mesmo que nós Por toda a população O carinho e o amor Que não nos limita jamais Viver, sentir, servir Assim será Que haja em nosso ser Alegria Que possamos ser sempre confiantes No por fim Que nossas ações sejam distantes Da covardia Que não tenhamos receio Em servir Sempre em nome de Jesus Sempre na sua seara bendita Amaremos Sempre em seremos Sem telha De luz Na vida terrena E na espiritual E na espiritual Assim será Assim será Assim será Viver, sentir, servir Assim será Assim será Assim será Amém